Se alguém já lhe deu a mão e não pediu mais nada em troca Pense bem, pois é um dia especial Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém Que faça bem, que nos leve desse temporal O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor E acordei nesse mundo marginal Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Ainda não chegou na hora do nervoso O amor é maior que tudo, do que todos, até a dor Se vai quando olhar é natural Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor Vamos buscar vocês Chegou a hora então É, agora Tudo bom Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar É, fia, chegou a hora de tirar a criatividade de dentro Ela vai vir ao mundo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar Que me acalma e me traz força pra encarar tudo Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar E me acalma e me traz força pra encarar tudo Eu era apenas eu Nada demais Chorava enquanto o brilho desse olhar Chorava enquanto meu coração escondido ia seguindo os teus sinais Você era você Tão especial Me olhava igual sorriso de criança Esperando o presente de Natal Vi que era amor Quando te achei em mim E me perdi em você Somos verso e poesia Outono e ventania Praia e carioca Somos pão e padaria Piano e melodia Filme e pipoca De dois corações Um só se fez Um que vale mais que dois Ou três Uh, uh, uh Uh, uh Oh, 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 oh Seja bem-vindo a um mundo bem melhor Oh, Lucas Oh, Lucas Pode ir abaixando Ah, meu amor Muito bem Sua pai na mesa Seu pai Leonardo Ai, seja bem-vindo, meu amor Que Deus abençoe Seja bem-vindo Que seja mais fofo Que Deus abençoe gj�� quo é que é a boca? lula oi 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 ela é semaparecido oi 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 hus Se abrangido! Você é a melhor coisa que me aconteceu um presentinho que Papai do Céu me deu eu vou cuidar com amor e carinho eu vou te encher de abraço e muitos beijinhos uh Nunca pensei que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer Ai, ai, ai Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Esse sorriso teu é tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Amo amor aqui, amo Fala que foi ele, amo amor Oi, mãe Oi, seu namorado é o papai que foi de boa Oi Você é a melhor coisa que me aconteceu Um presentinho que papai de céu me deu Eu vou cuidar com amor Ai, meu Deus, que delícia Oi O que eu nunca pensei que eu pudesse amar alguém assim Que existia um amor tão forte assim Até você aparecer É É Você é o gostoso Minha vida mais alegria Ai, ai Você é do jeitinho que eu sempre sonhei Sem tirar nem pôr é tudo que eu imaginei Te amo infinito Te amo infinito Esse sorriso teu é tudo que eu mais preciso Com você tudo fica mais bonito Te amo infinito Você é o anjo Do céu Que me escolheu Serei o seu porto Guardião da pureza Que é pra eu cuidar Que é pra eu amar Gota cristalina Tem toda a inocência Vem ó meu bem Não chore não que eu vou cantar pra você Vem ó meu bem Não chore não que eu vou cantar pra você Vem ó meu bem Vem, não choro não que eu vou cantar pra você Vem, ó meu bem, não choro não Que eu vou cantar pra você Que eu vou cantar pra você